Fala gente, tudo bem? Neto Matos aqui com vocês com o nosso primeiro vídeo do canal, já com polêmica, perguntando pra vocês o que David Guetta, Iron Maiden e Grandão Vaqueiro tem em comum. Antes de continuar com essa questão, seria mais interessante eu apresentar os três artistas pra vocês. Vamos lá? Iron Maiden A banda de heavy metal inglesa surgiu em 1975, fundada pelo baixista Steve Harris. O nome vem de um antigo instrumento de tortura chamada Donzela de Ferro. O que era a Dama de Ferro, ou Iron Maiden? E como ela funcionava? O dispositivo medieval que dava arrepio só de olhar. Um sarcófago do tamanho de um humano, cheio de pontas, afiadíssimas, prontas para te espetar. A Dama de Ferro supostamente causava uma morte lenta e dolorosa. É considerado um dos dispositivos de tortura medievais mais cruéis. A Dama de Ferro era uma caixa grande o suficiente para caber um humano. O interior estava forrado de espinhos. Uma pessoa azarada seria forçada a entrar na câmara, e quando seus torturadores fechassem a porta, os espinhos perfurariam o corpo. A Dama de Ferro não era uma morte rápida, pois a colocação das pontas garantia isso. Em vez disso, a vítima sangraria lentamente devido a vários ferimentos, nenhum dos quais era suficiente para um fim instantâneo. Com mais de três décadas de existência, o grupo já conta com 14 álbuns de estúdio e seis álbuns ao vivo, dentre o acervo artístico. Com esse naipe, não é à toa que a banda é uma das mais queridas do público brasileiro. David Guetta Um músico francês que atua no gênero de música eletrônica, tendo diversos artistas notáveis nos vocais de suas canções. David recebeu o título de primeiro DJ mais popular do mundo em 2020. Grandão Vaqueiro Cantor fenômeno do gênero musical piseiro, o artista já está incluso na categoria de celebridade desse meio. Grandão Vaqueiro atualmente alcançou mais de um milhão de visualizações no YouTube com a música Americana na Vaquejada. Conheci uma americana lá na Vaquejada. Na minha cabeça ela só queria forroçar, não deu outra, tomei um e chamei pra dançar. E é sobre essa música que vamos falar hoje. Quem me mostrou essa música foi meu filho. Intrigado, ele perguntou, pai, que toque de introdução é essa? E sem pastanejar eu respondi, isso aí é F.O.F. The Dark, do Iron Maiden. Mas, não era. Pesquisando, eu descobri que é uma música do David Guetta, uma versão muito mal feita do álbum de 2014. Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Mas agora vem a questão. O que dizer desse toque? Seria um plágio? Uma inspiração? Ou somente uma coincidência? Fica pra vocês a dica. Coloca aí nos comentários. Olha que isso é muito sério. E por menos que isso, artistas já perderam milhões. E o que eu tenho a dizer pra vocês é Boa música a todos nós. Um abraço e até a próxima.